Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom meninas, eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Eu vou gravar um vídeo rapidinho, meninas, pra mostrar pra vocês os apliques que eu comprei. Eu comprei uns apliques em espelhado e uns apliques de lamicote, aqueles dourados. Os de lamicote eu comprei na mão da Mila, menina. Ela tem canal aqui, ela mexe com personalizado, com negócios de EVA, tá vendo? Depois eu vou tentar deixar o link dela no bloco de informação. Eu comprei com ela, meninas, 10 RDS, tá vendo? 5 centímetros. Comprei com ela também. 10 RDS, número 4, 5 centímetros também. Peguei com ela também, meninas, o nome do Rian, tá vendo? Eu vou usar, menina, vou decorar algumas caixinhas. Eu não vou usar todos, menina, porque eu acho que é muita coisa. Mas aí, vou procurar usar mais o número 4, né, que é pra esse ano. E os outros eu deixo pra mim usar o ano que quiser. E ela mandou, meninas, esses aqui com 3 centímetros. Acho que ela, esse aqui foi brinde, acho que ela ficou cortado e foi, me mandou, tá vendo? Esses aqui são, aí são o número 4 e o número, e a letra R. Esse aqui são uns 3 centímetros, né, menina? Aí, esse aqui todo eu comprei com ela. Aí, aqui perto da, é que na minha cidade, meninas, eu comprei com a moça, eu sempre compro com ela, é nesse, tá vendo? Ela na galerinha do ouvidou a loja dela, menina, ó. Não quer focar. A menina não quer focar. Mas depois eu vou colocar também o... O link do Instagram dela, pra vocês darem um olhar. Ela tá fazendo apliques espelhados, menina. Aí, com ela, eu comprei o nome do Rian, colorido. Tá vendo, amiga? Aí, eu comprei no azul, no amarelo, no vermelho e no preto. Ficou faltando o verde, menina. No dia que eu falei com ela, acho que eu esqueci de falar com ela do verde. Mas aí, eu vou usar esses mesmo, não vou comprar mais, não. Porque tem bastante, muito. Aí, esses aqui são 10 apliques coloridos, variados. Acho que vem 2, acho que 3 de cada um, coisa assim. E comprei 10, meninas, nesse aqui, ó. Tá vendo? Aí, tá com a película ainda. Vou deixar pra tirar depois na festa. Eu vou usar também pra mim personalizar os... As caixinhas. Aí, eu pedi pra ela, também, ela tava numa promoção, menina, de aplique de 5 centímetros a 1,50. Aí, eu pedi pra ela 4 números, números 4. Essa fonte aqui. Aí, eu pedi 4 números 4. Pedi 4 R. Porque como eu já tinha pedido esses aqui, menina, porque eu ia comprar só desses aqui, desses de Lame Cote. Mas aí, como eu vi no Instagram, que ela tava fazendo uma promoção, aí eu aproveitei e comprei. Aí, eu comprei também, meninas. O... A cabeça, né, do Homem-Aranha. Ela é bem grandinha, meninas, ó. A iluminação não tá boa, mas acho que tá dando pra vocês verem. Tá vendo? Aí, eu comprei 4 do Homem-Aranha. Comprei o Capitão América. Tá vendo? Comprei 4 do Capitão América. Mamãe! Oi! Oi, meninas, voltei. Ela chegou aqui. Quando eu tava falando pra vocês, aí eu comprei 4 do Hulk, meninas, olha. Tá vendo? Elas são bem grandinhas, são 5 centímetros. Essa aqui é a mão do Hulk. Aí, eu comprei 4 mãos do Hulk. Comprei 4 escudos do Batman. Aí, eu pedi ela pra fazer assim, tá vendo? E pedi ela também. Tudo junto aqui, meninas. Do Superman. O escudo do Superman. Então, foram 4 de cada um. Eu acho que eu comprei apliques demais, meninas. Mas, como eu falei com vocês, eu uso o que der, depois eu guardo. Só esses aqui que eu vou ter que usar, meninas, os heróis, porque, né? Aí, eu pedi... 4 Superman, tá vendo? Um exemplo muito detalhado, muito fofinho. A iluminação não tá boa, mas eu espero que tá dando pra vocês aí. Tá vendo? Aí, 4 Superman. Esse é quem? Batman. 4 Batman. Olha, meninas. Estão todos com película, tá, meninas? Esse aqui é o... Capitão América. Esse aqui é o Capitão América. Tá vendo, menina? Muito bonitinho. Foi 4 também. Esse aqui, mamãe já mostrou. Fica super bem. Vamos pegar o... Batman. Esse aqui, mamãe. Quem é esse aí? Uma maranha. Mostra o maranha. Uma maranha aqui, que tem peixe para peixar. Esse aqui é o maranha pra quê? Peixar. Para o aniversário? Aí, menina, são 4 Homem-Aranha, tá vendo? Espera aí, amor. Muito detalhado, menina. Eu adorei. E esse aqui é qual? É Hulk. Esse é o Hulk, menina. Muito curtizinho mesmo. Ai, que fofo. Tá vendo? Ele mostra nele, não. Sim. Bom, menina, então foram esses os apliques que eu comprei. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas. É o Superman. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Não deixe de curtir. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Para não perder nenhum vídeo. Até o próximo. Tchau. Dá tchau. Tchau. Tchau.